Meditar. Todo mundo já sabe, acho que você já ouviu falar em algum momento da sua vida a importância que tem você parar e trazer a sua mente para o presente, para o aqui e para o agora. Mas se você puder aliar a essa parada, estar no meio da mãe natureza, recebendo essa energia toda especial, ao pé de uma árvore, ou perto de plantas, na grama, que você pode se sentar, cada vez está mais raro ir numa praça como eu estou hoje aqui, isso faz toda a diferença. Porque além de você estar voltando a sua mente para o aqui e o agora, você também está trocando a sua energia com a mãe natureza que está ao seu redor. E o poder que está oculto na mãe natureza, ele está prestes a ser revelado para você através da fitoenergética, que está com as suas inscrições prestes a abrir. E se você realmente quer começar a trazer essa energia das plantas para ativar o seu poder nas áreas da sua vida que não estão legais, basta clicar nesse link que está na descrição do vídeo aqui e ir até lá agora. Mas acima de tudo, hoje, no meio desse corre-corre que nós estamos aqui, ter esses instantes onde você possa parar e se revitalizar, se tornem essenciais para que você consiga seguir em frente na sua vida, para que você consiga tomar as melhores decisões, para que você não meta os pés pelas mãos aonde você estiver e com quem você estiver. Então aproveite, a mãe natureza está aqui, disponível. Toque numa árvore, se sente ao pé dela como eu estou fazendo aqui e simplesmente esqueça um pouquinho tudo o que acontece ao seu redor e se concentre no aqui e no agora, permitindo que a energia, o poder oculto das ervas, das plantas, toque a sua energia, higienizando ela, purificando ela, te acalmando os pensamentos, as suas emoções, para que você possa então seguir em frente rumo às suas metas, seus objetivos, alcança a sua prosperidade, a tomar realmente as decisões mais acertadas em relação à família, ao casamento, ao seu trabalho. Então se você sentiu que isso é o que você precisa fazer, faça hoje mesmo ainda. Nem que pelo menos seja mentalmente você sentado e você se conecte com um lugar de muita mãe natureza e você possa trocar pelo menos essa energia mentalmente, que já vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Então vá lá nesse seu jardim mental, se você não consegue ir num ambiente como eu estou aqui, para que você possa já ancorar essa energia equilibradora na sua vida, que tenho certeza que já faz a diferença na vida de milhares de pessoas e pode também fazer na sua também essa grande diferença. Então compartilhe esse material para que mais pessoas também possam lembrar de algo tão simples e que faz toda a diferença na vida de todo mundo. E sabe qual é o reflexo disso? Paz, tranquilidade, equilíbrio, uma família harmoniosa, prosperidade que chega até você, não precisa correr até ela. E principalmente, você estar de bem com você mesmo, para que você possa enfrentar seu dia a dia com mais tranquilidade e sabedoria. Um forte abraço!